Fala galera, bem-vindo ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo E hoje vamos estar aprendendo aqui a como corrigir o problema de conexão com a internet na Smart TV TCL Embora eu tenha internet, posso ver aqui no celular que eu tenho internet A Smart TV TCL tá falando que eu não tenho internet Se liga só galera, eu vou abrir aqui a Play Store pra vocês estarem vendo o que que tá acontecendo aqui Vou abrir aqui a Play Store e já deu erro mostrando que eu tô sem internet E se nós verificar aqui, aqui nas configurações aqui em cima Olha aqui, que ele tá conectado no caso na internet e na rede Wi-Fi Então vou estar mostrando aqui o passo a passo como corrigir esse problema Bora lá Então galera, é muito simples de corrigir esse problema de conexão com a internet Aqui na Smart TV TCL, nós vamos estar vindo aqui nas configurações, aqui na engrenagem E aqui nós vamos pra penúltima opção, preferência de um dispositivo Agora nós vamos estar indo pra opção data e hora Aqui em data e hora, nós vamos corrigir a data e hora Que é isso que tá causando a falha de internet Aí nós vamos clicar aqui em data e horas automáticas E vamos colocar auto-sincronização Pra ele já pegar a data correta pela rede Ou seja, pela internet, a data e a hora Nós clicamos aqui e pronto Vocês viram que a data já ficou certa Porém, a hora ainda não ficou certa porque o fuso horário tá errado Aí nós vamos estar vindo aqui e definindo o fuso horário E vamos pras opções de menos 3 horas Vamos vir aqui pras opções de menos 3 horas E aqui nós temos São Paulo, Recife Pode ser qualquer um, vou colocar aqui Recife Aí agora sim, a hora também ficou correta galera Agora a data e a hora estão corretas Agora eu vou abrir novamente aqui a Play Store E vamos ver se ela vai continuar dando aqui esse erro Vamos ver se agora vai dar certo aqui a internet Vou abrir aqui novamente a Play Store E olha aqui, agora sim galera Abriu aqui de primeira galera Olha aqui, rapidão Vocês viram que é muito fácil, muito simples De corrigir esse problema de conexão com a internet Na Smart TV TCL Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!